Em Ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na Tua justiça e faze que eu escape. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Sê Tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és a minha fé.